Eu tô aqui olhando o Instagram, a caixinha de perguntas que eu abri e apareceu a seguinte pergunta Professor, eu nunca lembro quais são os princípios da educação infantil, sempre confundo Deixa eu te falar, quando você pensar em princípios da educação infantil, queria que você lembrasse que são três princípios Princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos, certo? Então, lembrar desses princípios é lembrar que a educação, ela tem esses princípios na educação infantil Porque eles estão ligados ao desenvolvimento integral do indivíduo, assim como preparo para o exercício da cidadania Se você quer saber mais sobre isso, segue o Instagram do Carranza Cursos, tá bom? Cheiro, meus amores, se cuidem!